Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Estamos mais uma vez na Ruta 5 Chilena, sentido sul, sentido Porto Mon, e quero convidar vocês a mais um vídeo do canal Jardim 566. Vem comigo! Fala galera, beleza? Então estamos na Ruta 5 Chilena, cruzando pela cidade de San Fernando, sentido sul, sentido sul do Chile, né? Estamos indo a Porto Mon, na verdade vamos passar de Porto Mon, vamos entrar na ilha, vamos fazer um carregamento lá dentro da ilha lá, né? E vocês vão acompanhar tudo na sequência dos próximos vídeos, belezinha? Galerinha, o seguinte, é... deixa eu falar um pouquinho mais da região aqui pra vocês. Região de muita uva, muita uva, muito parreiral, né? Então, região de onde deve ter produção de muito vinho também, né? Além da uva, cruzei agora por umas plantações de trigo, trigo aqui nesse trecho, muita melancia, né? Essa época aí é a época da melancia também pra eles. Galera, deixa eu até comentar um negócio agora, nós estamos passando por uma ponte. As pontes, até que esse aqui tem um pouquinho de água, ó, mas bem pouquinho a coisa. Umas pontes e uns rios muito grandes. Isso aqui por quê? Dos dois lados, nós estamos cercados de montanhas. E na época do dergelo, dergela, e aí sim esses rios, eles se tornam muita quantidade de água, né? Então, nessa época aqui você acaba vendo os rios tudo seco. Muitos rios, rio de pedra, mas tudo seco por causa do... Por causa da água aqui. Já degelou, né? As montanhas já estão... não tem gelo. Até, na verdade, aqui desse lado, no meu esquerdo, tem uma montanha que a parte de cima dela tem bastante gelo. Nem nas cordilheiras tinha mais gelo quando a gente cruzou. Mas aqui nessas montanhas tem. Bem, bem legal. Então, por quê? Por causa do verão, né? Verão. Então, o verão já está forte, já degelou a maioria do gelo. Então, tem muito pouca água correndo aí nos rios. Mas é época de frio, começa a correr água. Conforme vai gelando e degelando, né? Aí já tem uma quantidade maior de água. Aqui estamos passando por uma carabineira, se eu não me engano. Olhem os carros da polícia, galera. Não sei se vocês conseguiram ver. É só Dodge. É só Dodge americano. Só carro top. Quero ver o indivíduo fugir da polícia aqui nessas rodovias. Tá louco? Bom, do nosso lado direito, uma plantação de fruta aí. Eu não sei o que que é. Aparentemente. Deixa eu ver. Galera, não sei. Uma fruta que é madura, ela é vermelha. Parece ameixa. Parece. Não tenho certeza se é ameixa. Porque eu vi muita venda de ameixa na estrada. Então, capaz que seja ameixa. Aparentemente, parece ameixa. Então, muita fruta nessa região, galera. Muita, muita. Cidade de Tinguirica. Que é enorme, hein? Pra trás. Retorno. Já passou da Tinguirica. Então, uma região muito vasta aí. Com muita plantação de frutas. Muita, muita. Outra coisa que tem muito aqui, galera. Até vou comentar com vocês. Eu acho que eu já comentei em algum vídeo. Não lembro. Sobre a palta. Não sei se vocês já ouviram falar em palta. Palta nada mais é do que abacate. Aqui no Chile, galera. Eles comem abacate como... Como que se... No Brasil, a gente come feijão. Eles comem abacate com tudo. Abacate com comida. Abacate com lanche. Abacate com... Com tudo. Abacate puro, imagino eu. O nosso abacate... Pelo menos na minha região. É um abacate grande, né? Aqui deles é um abacate pequenininho. É um abacate... A palta pequenininha. Você vai em supermercado. E você... Acha aquela gôndola assim no meio da parte das frutas lá. Mas grande. Lotada de abacatezinho pequenininho. Já madurinho, né? Já maduro. Já meio escurinho. Ele fica escuro. Meio pretinho. É... Então tem muito, muito, muito abacate aqui. É... Primeira vez que eu... A outra vez que eu estive aqui no Chile. Eu fui num... Passei numa lanchonetezinha e pedi um... Um cachorro quente. Ou seja, um hot dog pra eles, né? E... Beleza. E dizia a palta. Mas você sabe o que é palta? Manda ver, né? Completo, quero. Rapaz. Chegou aquele negócio verde. Eu não tinha visto ele preparar, né? O que que será esse negócio? Vem que botaram o pão. O pão. Uma camada de palta. Ou seja, de abacate. E a salsicha no meio. E aí maionese, ketchup, costarda e tudo. É... E aí fui comer aquele negócio de abacate. Na hora que eu pensei que era abacate, eu disse... Pá, isso deve ser ruim. Pensa num negócio que fica gostoso, galera. Top. Agora, há uns 20 minutos atrás, eu dei uma paradinha ali. Não tinha almoçado ainda. Já é uma hora da tarde. Nesse exato momento, agora são 2h20. Era uma hora, mais ou menos, a hora que eu parei. Porque eu demorei um pouquinho lá. E aí eu... Ah, eu vi cachorro quente. Eu vou comer um, né? Aí isso aqui é a gente que prepara. Aí eles... Tu vai num negócio e tu pega o pão. Bota numa bandeijinha. É... E aí tem a salsicha ali. Ele fica rodando a salsicha. Um negocinho cheio de salsicha rodando, assim. Você pega com... Coloca a salsicha. E vai ao lado, tem umas... Umas torneirinhas que você aperta, assim, né? E aí ali tem ketchup. Tinha ketchup. Tinha maionese. Queijo. Queijo cremoso. Aí você vai apertar e ele vai fechar, né? E palta. Adivinha o que eu fiz? Enchi de palta embaixo. Coloquei a salsicha. Coloquei o... A... A... O maionese e o ketchup. E depois botei aquele queijinho cremoso. Pensa no negócio gostoso, galera. Meio estilo. Pra quem já foi no Uruguai. Quem já foi na fronteira do Chuí lá. Você vai saber que lá existe o tal do pancho. O pancho nada mais é do que um pãozinho pequenininho com uma salsicha comprida. E aí eles colocam ketchup, mostarda, maionese. Um filetinho assim. E largam o queijinho ralado. É só isso. Mas é top demais. Pra quem nunca experimentou, o dia que for no Uruguai, coma. Porque vale a pena. A salsicha é uma salsicha diferenciada. Tem um sabor diferente da nossa tradicional, do Brasil. E essa deles aqui também. Tem um sabor meio semelhante àquela do Uruguai lá. Que é uma salsicha diferenciada. E muito gostoso, galera. Muito gostoso. Só que como ele é um pãozinho pequeno, né? Tive que comprar dois. Comi dois e uma latinha de coca. Mas fiquei legal. Fiquei legal. Então é isso aí. Então a pauta nada mais é do que o abacate. E que o chileno come semelhante ao mexicano. O mexicano também, né? Pra quem sabe, o mexicano tem os pratos famosos lá. O prato mexicano. Que são tudo com abacate, né? O famoso... Como é? Me fugiu o nome agora? Desculpa. Vocês devem saber o que eu estou querendo falar. Tem um prato bem famoso de um mexicano. Que é com abacate. E aí, então, o chileno come semelhante ao mexicano. Muito abacate no prato deles. Comem com comida, comem no lanche. Então, algo bem diferenciado, né, galera? Diferenciado da nossa tradição brasileira, né? Pelo menos na minha terra, eu até hoje, até vir pra cá, eu só tinha comido abacate. Da forma que eu gosto do abacate, né? Eu já vi outras pessoas comerem de outra forma. Ou tomar em vitamina, né? Qualquer lugar aí no Brasil, aí você pede uma vitamina de abacate, eles vão fazer. Ou, como eu como na minha terra, tem muito pé de abacate. Então, quando eu era mais moleque, a gente costumava arrancar, deixar madurar. E depois comia, que é um abacate amassadinho, amassadinho, com açúcar. E eu, particularmente, gosto de largar um limãozinho. Mistura bem e bom pra dentro. Então, é uma forma que eu gosto, que eu me criei comendo, né? É uma tradição, o pessoal lá da minha região come dessa forma. Eu até imagino que no Brasil, outros lugares, outras regiões, tenham se coma diferente, né? Além da vitamina. Mas nós comemos dessa forma. E eu sou apaixonado por abacate. Pensa numa pessoa que gosta de abacate, sou eu. É, são... Uma das frutas que eu mais gosto, né? É... Eu tô abacate. Amo abacate. E aqui no Chile, abacate é... Só que eu nunca tinha comido dessa forma. Ele é puro no lanche, né? E gostei muito. Parece que ele suaviza o lanche. Ele tira aquele... Às vezes ele botaria molho aqui, como a gente coloca no nosso aí. No Brasil, eles colocam o abacate. Então dá uma suavidade no sabor do abacate. Muito bom, galera. Vale a pena experimentar. Até você que tá na sua casa, de repente um dia vai fazer um lanche. Pega o abacate, esmaga ele. Coloca o abacate ali, né? E você vai ver que vai ficar muito bom. Muito gostoso mesmo. Estamos passando por uma região aqui, ó. Muita... Muito vime. Não sei se é assim que chama, mas na minha região é vime. É... Artesanatos em vime. Coisa de coisa ali. Cadeiras. É... Cestos. Um monte de coisa de vime ali. Bem legal, galera. O nome da cidade é Chimbarongo. 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 Acho que é isso. Então... Esse é o nome aí da cidade onde a gente tá cruzando. Inclusive, o pórtico ali. Não sei se vocês conseguiram ver do lado direito. É um vime grande. Então deve ser a terra do vime. Beleza? Ruta 5, chilena, sentido sul, é o que liga nesse exato momento. Beleza, galerinha? Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo falando sobre as tradições do Chile, né? Nossa, o Chile é falado. O Chile deles, né? É... Do Chile. Região muito boa. Rodovia top demais, galera. Depois eu saí de Santiago pra cá. Rodovia top. Top mesmo. É... Muito boa. Nessa parte aqui tem duas faixas cada pista. Portanto, mais pra trás lá era um 3. Chegou a 4. Um trecho ali era a 4 faixas. Então, região muito top. É... A rodovia incrível. Do nosso lado direito, então, mais uma plantação de uva. Do lado esquerdo, girassol. Tá crescendo. É... Girasol. É... Plantação... Deixa eu ver o que é aquilo ali. Milho, parece. Aparentemente milho. Também. Aqui é milho. Então, na região aí, interior do Chile, onde tem plantações de vários tipos de frutas e legumes. Né? E é isso aí, galerinha. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, que esteja fortemente abençoando a sua família. Abraço a todos e fui. Tchau. 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 The habit that my mind is breathing in.